Bom dia a todos. É com grande prazer que iniciamos hoje o segundo simpósio internacional de biofármacos. Trouxemos para esse evento as mais representativas lideranças na pesquisa e desenvolvimento tecnológico de biofármacos. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a presença dos palestrantes. Um especial destaque é a empresa Beckton Dixon, que há 103 anos produz tecnologia e equipamentos médicos com grande competência. E um agradecimento especial aos seus fármacos que nos acolhem nesse ano. Como keynote person de hoje, teremos nosso confrade de academia e presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort. Rubens Belfort, entre outros títulos, é professor titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina e também presidente do INPE, conhecido como Instituto da Visão, reconhecido e premiado mundialmente pelos trabalhos de oftalmologia humanitária. Professor Rubens, seja bem-vindo. Claudio Moreto, por favor, faça a palavra. Agradecemos. Agradecemos ao presidente Acácio a saudação inicial. Convido agora a diretora Rosana Mastelaro, da Diretoria Técnico-Regulatória e Inovação do Sindus Pharma, para a sua saudação. Bom dia a todos. Então, é uma honra muito grande para todos nós aqui do Sindus Pharma, podemos estar participando desse encontro, parceiros que somos também da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Um tema tão relevante, tão importante, onde a informação tem que ser rapidamente divulgada, compartilhada e a academia também tem contribuído muito para isso, né? Nós sabemos a importância da ciência, da pesquisa nesse momento e o papel da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil nos enche de orgulho, semanalmente, praticamente, discutindo e trazendo atualizações sobre o tema. Então, muito obrigada pelo convite, pela parceria e que todos nós tenhamos aí uma excelente manhã e possamos aí acompanhar, né? Um pouquinho da evolução desse tema. Muito obrigada. Bom dia. Agradecemos à diretora Rosana Mastelaro e convido agora o diretor Augusto Geraldi, da Business Pharmacêutica e o System Latam do Brasil, da ABD, para a sua saudação. Bom dia a todos. É uma honra realmente para a ABD estar novamente participando junto com a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Sindus Pharma, né? De um simpósio, de um seminário sobre biofármacos. Eu me recordo que em fevereiro, se eu não me engano, eu e o professor Marco Antônio Stefano nos reunimos e a intenção era que esse seminário fosse realizado em abril, antes da pandemia, antes de falar em Covid, né? A gente nem imaginava o que ia acontecer. Depois de seis, sete meses, felizmente, estamos novamente aqui e conseguimos fazer o segundo seminário. Então, para nós, realmente, estamos trazendo os temas técnicos e também uma atualização, né? Do que é falado sobre Covid. Então, para a ABD, é realmente uma honra estar participando. A gente agradece todos os palestrantes, todos os participantes, né? E vamos todos juntos, né? Nesses dois dias, ter a oportunidade de ter uma atualização de conhecimento, bem como uma reciclagem para muitos. Então, meu muito obrigado e um bom evento a todos. Agradecemos ao diretor Augusto Geraldi e convido agora o acadêmico Rubens Belfort Jr. para sua apresentação como keynote person desse simpósio. O professor Rubens Belfort Jr. é acadêmico-presidente da Academia Nacional de Medicina e membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Nesta oportunidade, fará algumas considerações sobre a relevância dos temas que serão expostos nesse simpósio. Acadêmico Rubens Belfort, tome a palavra, por favor. Obrigado, bom dia, é uma honra. E eu, como acadêmico da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, estar aqui presente e também na posição de presidente da Academia Nacional de Medicina. Claro que eu quero agradecer ao presidente Acácio, ao presidente Lauro e a todos vocês, mas eu não quero ser mais um centésimo agradecendo. Então, eu queria falar um pouco já rapidamente no assunto. Eu acho fundamental nós termos reuniões assim. Nunca as academias foram tão importantes. Inclusive, nessa questão de Covid e Covidemia, a luta que nós vamos ter agora pela difusão da evidência científica para a sociedade é fundamental. Toda discussão da cloroquina é nada perto dessa complexa discussão sobre vacinas. Nós temos que mostrar a importância da evidência científica, mas ao mesmo tempo sabemos que a evidência científica muda. A evidência científica é frágil, mas nós precisamos mostrar isso para a sociedade de todas as maneiras. A parceria das sociedades, então, através das academias é fundamental, porque a academia tem credibilidade. Todo mundo sabe que a academia não representa um interesse ou outro, mas ela representa aquele órgão da sociedade disposta a melhorar uma atividade específica. Então, é fundamental que, sob a liderança do Lauro Moreto e da Castro Souza Lima, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil esteja envolvendo esse tipo de trabalho, junto com a Academia Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de Ciências. E também, o grande desafio é nós passarmos da reunião interna, como estamos fazendo até agora, e passar a chamar pessoas de fora. É dizer, temos que passar a fazer reuniões com a imprensa, temos que passar a fazer reuniões com outros líderes de opinião da sociedade e debater com eles e mostrar a importância de avançarmos. Você sabe melhor que eu, vacina, infelizmente, virou instrumento de Guerra Fria, coisa popular, de populismo de diferentes governos, desde São Paulo, que já quer produzir a vacina chinesa, até o Trump, que pretende também vacinar toda a população antes da eleição, o nosso governo federal, que fala que em janeiro todo mundo vai estar sendo vacinado, e, ao mesmo tempo, tem uma ou duas informações importantes desta ou aquela reação adversa. Quer dizer, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se a sociedade depois se porta mal, geralmente é por culpa também das elites que não informaram bem. Então, parabéns a todos. É muito importante continuar nesse tipo de reunião. E o desafio a mim, na Academia Nacional de Medicina, a todos nós acadêmicos, é chamar as outras partes da sociedade para dialogar conosco, a gente expandir a nossa área de atuação. Parabéns, mais uma vez, presidentes, por estar liderando a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil tão bem. Fazendo a academia, eu acredito, nunca estar tão pugente quanto agora, não é, Cássio? Parabéns. Obrigado. Agradeço a vocês as considerações atendoriosas da Academia Rubens Belfort Jr. sobre a relevância dos conhecimentos que serão disseminados nesse simpósio. Eu queria passar agora algumas informações gerais e orientação aos conferencistas e aos participantes. Esse simpósio está programado para ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro, no período de 8h50 às 11h, com quatro apresentações em cada dia. No sentido de nos manter dentro do horário do programa, cada apresentação terá de 20 a 25 minutos de duração. No sentido de melhor aproveitar o tempo disponível, decidimos não ler o currículo de cada palestrante. Cada um poderá, ao se apresentar, fazer uma breve descrição de suas atividades curriculares principais. Logo após cada apresentação, selecionaremos apenas uma a duas perguntas da plateia para o conferencista. Solicitamos brevidade nas respostas para que possamos nos manter dentro do horário reservado para cada conferência. As perguntas serão selecionadas só e apenas do chat, em função da relevância entre elas. As perguntas que não puderem ser respondidas serão encaminhadas aos palestrantes, que as responderão diretamente àquela pessoa que fez o questionamento. Por isso é importante que aqueles que queiram fazer perguntas indiquem o nome do palestrante e coloquem seus nomes e e-mail para receberem suas respostas. Vamos agora à primeira conferência deste programa. Convido a doutora Franciele Fontana Sutil e Tardetti Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Fazenda. O tema da conferência é Programa Nacional de Imunizações, cenário das coberturas vacinais no Brasil, impacto na academia. A duração desta conferência será de 25 minutos. Avisarei quando estiver faltando cinco minutos para encerrar o tempo. A doutora Franciele, caso queira, poderá discorrer brevemente sobre o seu currículo antes de compartilhar e iniciar a apresentação. Por favor, dê início à apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Já fui apresentada. Meu nome é Franciele. Eu sou enfermeira de formação, epidemiologista pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia do Ministério da Saúde, mestrado em Medicina Tropical também, com área de concentração em epidemiologia. E atualmente eu estou coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Então eu vou, nesse momento, agradecer a organização do evento pelo convite e de temática tão relevante a ser abordada, com diversas lacunas ainda no conhecimento, que é uma atualização importante para todos os profissionais de saúde, para entenderem os cenários em relação a essa nova doença. Então, o que foi me passado, eu vou compartilhar agora a apresentação para poder iniciar. Vocês conseguem visualizar? Pronto, está ok. Pode continuar. Então, o tema que foi me passado é o cenário das coberturas vacinais no Brasil, o impacto da pandemia. Estão trabalhando pandemia e vacinação. Temos alguns dados preocupantes. Devido à Covid-19, mais de 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber a vacina que protege do sarampo. Esse é um alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância e também da Organização Mundial da Saúde. Interromper a vacinação rotineira, em especial de crianças menores de 5 anos, das gestantes e também de outros grupos de risco, pode levar a um importante aumento de casos das doenças imunopreveníveis e ao retrocesso nas conquistas com o recrudescimento de doenças que já foram eliminadas. Quando o sistema de saúde, ele se encontra sobrecarregado, aumenta de forma significativa tanto a mortalidade direta que é causada pela pandemia da Covid-19, como também a mortalidade indireta que é causada por outras doenças imunopreveníveis e doenças tratáveis. A disseminação e a rápida expansão da Covid-19 em todo o mundo impõe uma necessidade de que as pessoas façam o distanciamento social e o confinamento. Essas medidas e outras que têm o objetivo de limitar essa transmissão do vírus devem ser consideradas na definição das estratégias seguras que possibilitem manter a vacinação de rotina. Então, aqui brevemente eu trago a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. No mapa à esquerda, nós temos em verde os estados que se encontram em redução de casos e em uma cor mais clara aqueles estados que se encontram em estabilização. No lado direito, a gente verifica em verde aqueles que estão com óbitos em redução, em branco aqueles que estão em estabilização, mas nós temos ainda unidades federadas que têm um incremento nos óbitos. Há exemplo de Minas Gerais, de Rondônia e de Roraima. Nesse caso, eu trago aqui os casos e os óbitos por unidade federada da Covid-19 no país, tendo o maior número de casos no estado de São Paulo, seguido do estado de Minas Gerais da Bahia. Também temos um número de óbitos importantes no estado de Rio de Janeiro e São Paulo. Um grande desafio que nós temos hoje no país em relação à vacinação é que alguns estados estão com surto ativo de sarampo e como trabalhar essa dinâmica de vacinação, onde impõe-se o distanciamento social, as medidas de afastamento para preservar a população e também o profissional de saúde. Então, nesses estados com surto ativo de sarampo, há necessidade de se estabelecer estratégias de vacinação que tragam segurança, tanto para o profissional, quanto para a população que precisa ser vacinada. Há exemplo do estado do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pará e do Amapá. A vacinação é um serviço de saúde essencial e prescindível, Então, existiram vários questionamentos se se continuaria as ações de rotina em relação à vacinação. Por ser considerado um serviço de extrema importância para a população, um serviço de saúde essencial, o Ministério da Saúde orienta que esse serviço de vacinação, ele deve ser mantido mesmo durante a pandemia, tomando todos os cuidados em relação ao distanciamento social. Em 2020, o Programa Nacional de Imunizações vai distribuir em torno de 300 milhões de doses de vacinas e de soros. As vacinas que nós temos hoje no calendário nacional de vacinação são vacinas que atendem todas as faixas etárias. Então, nós temos um calendário que contempla todos os ciclos de vida, da criança até a população idosa, inclusive atingindo grupos especiais por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. O Sistema Único de Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, oferece todas as vacinas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e faz um investimento na aquisição de imunobiológicos, na aquisição de vacinas, de soros e de imunoglobulinas, de 5 bilhões de reais nesse ano de 2020. O nosso calendário nacional de vacinação hoje contempla 18 vacinas para as crianças, 8 vacinas para o adolescente e adulto e 6 vacinas para a população idosa. Então, o primeiro calendário nacional de vacinação instituído, ele tinha 4 vacinas que protegiam contra 6 doenças. Aumentou muito esse calendário, aperfeiçoou-se esse calendário e hoje nós temos um calendário bastante amplo que trouxe um pouco de complexidade para o Programa Nacional de Imunizações a fim de elaborar estratégias para que a gente possa conseguir atingir as coberturas vacinais tendo em vista a complexidade que nós temos hoje no calendário. O Programa Nacional de Imunizações vem se preocupando bastante com a queda nas coberturas vacinais. Essa queda acende um alerta importante no país. Se nós verificarmos, aqui eu tenho o exemplo da vacina da poliomielite e também da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumbo e rubéola. Se nós verificarmos, lá no ano de 2011, nós tínhamos coberturas vacinais bastante altas, inclusive acima de 100%. Em 2016, o que se observa? Observa-se que inicia-se um decréscimo nessas coberturas vacinais. Em 2018, eu tenho uma leve recuperação, mas continua-se caindo as coberturas vacinais. Isso preocupa o Ministério da Saúde, porque a vacinação é uma responsabilidade, não somente da saúde, mas de toda a sociedade, que precisa estar consciente de buscar os serviços de vacinação para atualizar a sua caderneta, a fim de que não haja o reproducimento de doenças que já foram eliminadas. Aqui eu trago uma série histórica das coberturas vacinais por tipo de vacinas em menores de 5 anos de idade, pegando essas coberturas entre os anos de 2016 e 2019. O que nós verificamos? Que o que está em vermelho não vem cumprindo as metas de vacinação preconizadas. Então, para a BCG e para a rotavírus, as nossas metas são de 90%, para as demais vacinas são de 95%. Então, nós estamos muito aquém das metas preconizadas, ocorrendo um decréscimo dessas coberturas vacinais para todas as vacinas ao longo dos anos. Destaca-se 2019, que ainda são dados preliminares, que ainda precisam, os estados e os municípios estão fazendo a inserção desses dados, mas verifica-se uma queda nas coberturas vacinais no ano de 2019. Existem algumas possíveis causas da queda de vacinação que vêm sendo estudadas pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunizações, para que se faça uma intervenção mais direta e mais efetiva na reversão desse quadro. Então, algumas possibilidades levantadas dessas quedas é o próprio sucesso das ações de vacinação que causou uma falsa sensação que não há mais necessidade de se vacinar. Então, hoje nós não vemos casos, por exemplo, de paralisia infantil. O último caso que nós tivemos foi no ano de 1989, quando em 1994 nós recebemos o certificado de área livre da circulação do poliovírus selvagem. E esse sucesso do Programa Nacional de Imunizações causou essa falsa sensação e muitas pessoas acabam ficando despreocupadas em regularizar a sua caderneta de vacinação. O desconhecimento individual sobre a importância e os benefícios das vacinas também é algo que nos preocupa, tanto em relação à população quanto aos profissionais de saúde. Então, hoje, a gente vê diversas notícias falsas circulando e que os próprios profissionais de saúde fazem esse compartilhamento. Então, é importante que os profissionais de saúde procurem as evidências científicas, se empoderem do conhecimento, busquem informações fidedignas e reais sobre o assunto vacinação para que esse não seja um problema a ser solucionado, porque a vacina, ela é uma das intervenções mais custo-efetiva em saúde pública. Outro problema que se verifica são os horários de funcionamento das unidades de saúde, muitas vezes incompatíveis com as novas rotinas. Então, nós temos uma população produtiva, nós temos um calendário que atinge todas as faixas etárias e verifica-se muitas vezes que esse cidadão não tem oportunidade de procurar essa unidade de saúde, tendo em vista que no momento de horário de funcionamento ele está na sua atividade laboral. Então, para isso, também já existe um programa Saúde na Hora, onde os municípios podem fazer adesão a esse programa com um incentivo financeiro para ampliação do horário de funcionamento, tendo em vista trabalhar também atividade de vacinação, proporcionando um maior acesso à população a esse bem que é para toda a sociedade. Temos também alimentação irregular do sistema de informação. O nosso sistema de informação apresenta diversos problemas os quais está passando por um momento de reformulação e que a gente está trabalhando para melhorar esse sistema. Então, nós trabalhávamos com um sistema que era dado agregado. Hoje, nós trabalhamos com um sistema nominal onde nos dá a total condição de entender se aquele indivíduo, de fato, está vacinado ou não e direcionar a ação efetiva para aquele público que, de fato, não está vacinado. Esse foi um ganho, substituir o sistema de informação de dado agregado para o sistema nominal. Mas temos aí alguns problemas em migração de dados na alimentação do sistema e isso já está sendo trabalhado pelo Programa Nacional de Imunizações na tentativa de resolver. Outra possível causa da queda pode ser o medo de possíveis eventos adversos pós-vacinação. Então, quando você reduz o número de doenças imunopreveníveis por meio da vacinação, tem-se uma visibilidade maior do evento adverso. O evento adverso, ele pode ocorrer como qualquer outro medicamento que se utiliza, mas há necessidade dos profissionais orientarem a sua população, orientar a população a ser vacinada sobre a ocorrência desses eventos adversos que na maioria são leves e dar segurança para a população em relação a essa temática. As notícias falsas também são um grande problema que pode estar causando a queda da vacinação. Hoje, no Ministério da Saúde, nós temos um canal de combate às fake news, onde qualquer cidadão, qualquer profissional de saúde pode entrar em contato nesse número de WhatsApp que está aqui exposto para tirar as dúvidas quando recebe uma notícia duvidosa. Então, profissional de saúde, não compartilhe essa notícia falsa. Busque a informação científica, a informação real, a fim de a gente dar credibilidade à vacinação, que é, sim, uma ação custo-efetiva muito importante. Ainda temos desafios na informação na queda da vacinação, como eu já coloquei para vocês. Hoje, nós vamos trabalhar com a integração de diversas bases de dados para poder localizar o indivíduo por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, esse processo está sendo trabalhado, mas ainda está em construção. Então, isso ainda é um desafio e que vem sendo trabalhado pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, o que nós precisamos nesse momento para a gente garantir a ampliação das coberturas vacinais é trabalhar com recomendações para vacinação segura. Então, hoje, as unidades de saúde, elas precisam reorganizar as ações de vacinação. Então, o Ministério da Saúde já divulgou diversas estratégias que podem auxiliar os municípios a se organizarem no território e fazer essa vacinação com segurança. E cada município, cada unidade de saúde tem também sua própria autonomia de organizar ações de vacinação para ampliar as coberturas vacinais, protegendo o seu profissional de saúde e também a população. Então, algumas das recomendações passadas já pelo Ministério da Saúde por meio de informes é o horário estendido com oferta de vacinação ou no horário do almoço, em horários noturnos, nos finais de semana, ampliar a força de trabalho para vacinação, para evitar a formação de filas e aglomerações na unidade ou em qualquer outro local de vacinação. A vacinação extra-muro, nesse momento, é uma alternativa bastante interessante, tendo em vista que existem muitos locais que ainda se encontram fechados devido à pandemia da COVID e esses locais, eles podem ser aproveitados para vacinar a população. o uso de equipamentos de segurança por parte do profissional de saúde, utilizar na própria unidade de saúde locais específicos para vacinação. Então, por exemplo, trabalhar separado com idosos, com pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, direcionando a vacinação aos demais grupos também, mas tentar trabalhar um pouco mais separado com esses grupos, que podem ter um pouco mais de complicação, utilizar espaços abertos, arejados. Se conseguir fazer a vacinação domiciliar, também é uma estratégia importante. Muitos estados, muitos municípios têm a estratégia saúde da família, que pode ser uma estratégia que apoia nessa situação de vacinação. Então, quando for fazer uma visita domiciliar, aproveitar a oportunidade de levar essa vacina e atualizar a caderneta de toda a família, fazer o agendamento da vacinação, se possível, e sempre evitar aglomerações. A orientação é mantenha-se a vacinação, mas evite as aglomerações para proteção. E utilizar as medidas individuais e coletivas de higiene, para a gente poder preservar a segurança dos profissionais, a segurança da comunidade. Então, na hora da vacinação, é de extrema importância que alguns fatores locais sejam considerados. Então, a carga das doenças imunopreveníveis. Então, hoje, nesse ano de 2020, nós tivemos 21 estados com casos confirmados de sarampo. E nós estamos ainda com cinco unidades federadas com transmissão ativa de sarampo, que tiveram casos nos últimos 90 dias. Então, quem tem sarampo precisa direcionar uma ação para conter essa doença também. Então, é importante avaliar a situação epidemiológica para direcionar essas ações. Na região sul, estamos tendo febre amarela. É importante também direcionar essa ação para poder também conter a questão da febre amarela. Avaliar também o contexto da transmissão da COVID-19. Então, tem municípios que ainda podem não ter casos de COVID ou estão em uma situação um pouco mais confortável. Consegue-se fazer uma estratégia diferenciada nesses locais. Vale a pena o território avaliar essa situação. Trabalhar também com os dados demográficos e a capacidade de pessoal e da estrutura do serviço de vacinação. Ainda, reforçar a vigilância das doenças preveníveis por vacinação para que a gente possa detectar e tratar precocemente os casos. E, se a vacinação for prejudicada, que a gente já está vendo um decréscimo nas coberturas vacinais, é importante que a gente elabore estratégias para retomar a atividade nesse período. Ainda, houve muitos questionamentos por parte da população e dos profissionais de saúde de como se vacinaria em tempos de pandemia aquelas pessoas com suspeita ou com formação de infecção pela COVID-19. O Programa Nacional de Imunizações já orientou os estados, já orientou os municípios que até o momento não existe nenhuma contraindicação médica conhecida para vacinar pessoas com infecção por COVID. Claro que a gente precisa minimizar o risco de transmissão. Então, qual é a nossa orientação? Que as pessoas com suspeita ou com confirmação da COVID, elas devem ser isoladas por pelo menos até três dias depois do desaparecimento dos sintomas, com um tempo mínimo de isolamento de 14 dias do início dos sintomas. a partir daí pode-se vacinar tranquilamente essa população. A vacinação de contatos... Oi? Doutora Francieli, você tem mais cinco minutos, por favor. Tá bom, obrigada. A vacinação de contatos também trabalha com as pessoas expostas a casos suspeitos ou confirmados não existindo contraindicação médica. Vai fazer a mesma coisa, completar os 14 dias de isolamento e, na sequência, vacinar. Então, quais são as estratégias de vacinação que estão sendo desenvolvidas durante a pandemia? Tivemos a campanha da influenza, antecipamos em três semanas essa campanha para proteger a população, houve uma inclusão de novos grupos prioritários, considerando profissionais da linha de frente e dos serviços essenciais. Essa campanha ocorreu de março a julho, para alguns grupos prioritários teve cobertura vacinal adequada, tendo em vista que a meta é de 90%. Para outros grupos a cobertura vacinal foi um pouco mais baixa e a gente precisa organizar para o ano que vem estratégias para atingir todos os públicos conforme a meta preconizada a fim de proteger a população. Estamos tendo ainda uma campanha indiscriminada contra o sarampo para a população de 20 a 49 anos de idade. Então, é importante que qualquer pessoa nessa faixa etária, independente de ter vacina ou não de sarampo, que busque um serviço que se informe na unidade de saúde para fazer essa vacina. Escolhemos esse público nesse momento dando continuidade às ações de vacinação que foram realizadas no ano anterior para outras faixas etárias e porque temos um número grande de casos de doença nessa faixa etária. ela está ocorrendo, ela iniciou em março e continua até 30 de outubro. Agora, em outubro, nós teremos a campanha de multivacinação, que é uma campanha direcionada para o público de menores de 15 anos de idade para uma atualização de caderneta. Então, ela vai ocorrer de 5 a 30 de outubro, vai ter um dia D, que é o dia 17 de outubro, e que a gente orienta que esse público atualize a caderneta de vacinação a fim de estar protegido e de ampliar as coberturas vacinais. Ainda junto com a campanha de multivacinação, teremos a campanha de poliomielite para a população de 1 a menores de 5 anos, desde que ela já tenha... Franciele e a chefe... Pronto, pronto. Tem só mais um slide, eu preciso finalizar, estou acabando aqui. E aí, nós temos a proposta de vacinação acelerada, que nós estamos desenvolvendo no programa, para utilizar os intervalos mínimos de vacinação e oportunizar a vacinação do nosso público. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a organização do evento e coloco-me à disposição para esclarecimentos. Parabéns, doutora Tasseli, teve muitas ideologias nessa palestra e temos uma pergunta, né? O Ministério tem algum poder normativo para, em situações extraordinárias, como a atual forçar os municípios a ampliar os horários de sustentamento dos postos de vacinação do nosso público? É, Marco, me desculpa, mas eu não consegui escutar a sua pergunta, o som está ruim. Alô, melhorou agora? Melhorou. Tá, o Paulo Encarnação fez a seguinte pergunta, o Ministério tem algum poder normativo para, em situações extraordinárias, como a atual, forçar os municípios a ampliar os horários de funcionamento dos postos de vacinação dos municípios? O Ministério da Saúde recomenda as estratégias. Nós temos o programa Saúde na Hora, que é um programa que o município faz a adesão. Então, é importante que procure essa portaria do programa Saúde na Hora, que foi instituído pela Atenção Primária em Saúde, para ver quais são os critérios para adesão, porque existe um incentivo financeiro em relação a isso. Então, há uma orientação, mas o município precisa fazer a adesão. Marco Antônio, tem mais alguma pergunta? Você está... Está com áudio desligado, Marco. Está fechado, Marco Antônio. Nenhuma pergunta a mais, só elogios. Muito obrigado, professor. Muito obrigada pelo convite. Parabenizamos à doutora Francielle pela excelente apresentação. Agora, então, vamos convidar o professor Marco Antônio Stefano para proferir a conferência Vias de Administração de Vacinas. Qual a melhor? O professor Marco Antônio é responsável pelas disciplinas de soros e vacinas e de supervisão e garantia da qualidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Professor Marco Antônio, caso queira, poderá discorrer brevemente sobre o seu currículo antes de iniciar a apresentação. Logo em seguida, a favor, compartilhar e iniciar a apresentação. O tempo disponível será de 25 minutos. Informarei quando faltarem cinco minutos para encerrar o tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Lauro. Por favor, estou vendo a tela já com a apresentação. Está em ordem, gente. Está em ordem. Pode continuar. Então, só queria agradecer ao SendoS Farros, à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ao ABD, pelo convite para essa palestra e também agradecer à Rede Vírus e à USP Vida pelo apoio que eu tenho recebido nas minhas pesquisas com o Covid-19. Mas hoje, a minha palestra é suas vias de administração de vacinas e qual a melhor dessas vias. Muito bem. Ao desenvolver uma vacina ou fazer o design ou a concepção dessa vacina, a qualificação de design, quando a gente começa a fazer a concepção, quatro variáveis são responsáveis pela sua segurança eficaz. Primeiro é a composição antigênica que nós temos que levar em consideração. Dentro dessa composição antigênica, nós devemos ter a certeza que essa composição não levará ao surgimento de doenças autoimunes. O sistema de delivery, como nós vamos fazer a entrega para o sistema imunológico ou por que via será feita. A seleção de adjuvantes entra junto com o estudo do delivery e o desenvolvimento da formulação farmacêutica, como a isotonicidade, pH, a telelíquida liofilizada e assim por diante. são os quatro pontos fundamentais que nós temos em relação ao parvadesign de uma vacina. Bom, quanto à origem e à composição, a origem de patógenos pode ser vírus, bactérias, produtos de bactérias como ectotoxinas, leveduras, fungos filamentosos, protozoários e outros. Na área veterinária nós já temos vacinas para ectoparasitas. e a tecnologia de DNA recombinante, como proteínas recombinantes, vírus ou micro-organismos modificados, vacinas vetoriais replicante e não replicante e hoje as vacinas de DNA, de molécula pura de DNA e RNA. Em azul estão as vacinas que geralmente não levam, perdão, que levam a algum tipo de adjuvante, mas ela está relacionada a estar com, as outras estão relacionadas no estado do patógeno, isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Proteínas recombinantes geralmente são necessários o uso de adjuvante e as vacinas de DNA e RNA podem ou não podem ter adjuvante. Geralmente o próprio sistema de delivery dele tem um efeito adjuvante também. Muito bem, quanto ao estado de patógeno, como eu falei antes, se os organismos forem vivos, podem ser virulentos ou atuados, atenuados ou modificados, sendo que virulento não é mais utilizado, isso foi na época de Jernin, antes de Jernin que a gente usava microrismo virulento como vacinação, isso é apenas, a gente colocou apenas como um marco histórico na vacinologia, mas geralmente a gente usa vacina onde tem vírus vivo, vírus autorizados, replicante ou não replicante, atenuado ou modificado, ele não recebe adjuvante. Somente quando há organismos mortos, no caso de bactérias ou vírus inativados, é que nós apresentamos, então, adjuvante para melhorar essa resposta imunológica. Com o sistema de delivery, ele pode ser parenteral e quando a gente fala em parenteral, a gente fala em intramuscular, subcutânica, intradérmica, geralmente a intramuscular é injetável, como a subcutânea também, e a intradérmica hoje ela pode ser injetável, como ela pode usar no sistema de delivery chamado nanoneedles ou nanagulhas. Essas nanagulhas são feitas de polímero biocompatível, onde a ponta desse polímero pode conter o antígeno afinal. A estratégia dessa vacina é justamente pegar o sistema imunológico que está na parte epidérmica, sobre a epiderme, e onde você tem células endríticas especializadas que podem ter uma melhor resposta imunológica de quando são vacinas injetáveis ou subcutâneas. Outro sistema de delivery, ela pode ser por mucosa, o delivery de mucosa que ela pode ser oral, nasal e ocular. A oral já é usada na medicina humana, a nasal também já temos uma vacina licenciada, mas a ocular na área humana ela não é aplicada, geralmente é aplicada na área veterinária. E por que na área humana a ocular não é aplicada? Partindo do princípio que toda vacina ela tem um efeito inflamatório, ou seja, ela vai causar uma inflamação para desenvolver uma resposta inata, o risco de eu ter uma inflamação ocular em seres humanos e essa inflamação poder levar a uma doença imune e consequentemente uma cegueira não é recomendado então a vacinações oculares em seres humanos. E mesmo em animais só é aportelhável em animais de produção, não animais de companhia. Muito bem, né? Quais são as vantagens de uma vacina de mucosa? É facilmente aceitável, a maioria da população aceita, as técnicas não são invasivas, é livre de agulhas, falando em facilmente aceitável, voltando lá, lembrando que 35% dos adultos têm pavor de injeção e 95% das crianças também morrem de medo, então se torna um fator a mais de aceitação, é livre de agulhas, vasta área de absorção, tem a mucosa nasal, mucosa respiratória, mucosa digestiva e reprodutiva que pode ser usada para absorção de antígenos, fácil aplicação em vacinações e massas, início de ação mais rápida, resposta sistêmica e de mucosa, eu tenho tanto produção de anticorpos circulantes como os anticorpos que ficam sobre a mucosa, fazendo que eu tenha o impedimento da entrada do merganido pela via onde ele costuma fazer a penetração, fácil administração, resposta ampla e altamente efetiva, isso já está comprovado, mas existem limitações, estabilidade da mucosa, eu tenho muita enzima sobre a mucosa, então tem que ser um sistema de delivery um pouco protetor do sistema antigênico que eu estou usando. A depuração mucociliar, então geralmente o sistema de delivery tem que ser muco aderente e muco penetrante para que ele fique sobre as células e possa ser então capturado. Exige-se da vacinação por mucosa duas características, uma alta quantidade de antígenos, geralmente duas a três vezes, até cinco vezes mais do que aquela que é injetável e geralmente eu tenho que ter uma grande quantidade em um tempo de depósito dessa vacina na mucosa muito superior, ou seja, em função da depuração mucociliar, se eu não tiver um sistema de delivery adequado, em menos de cinco minutos o antígeno já saiu das regiões da mucosa. Se eu tiver um sistema de delivery que seja muco aderente ou muco penetrante, a intenção é que ele fique depositado durante duas a três horas e possa então ativar o sistema imunológico. E dependendo do tipo de vacina, já existe vacina com vírus vivos atenuados, eu posso ter uma inflamação local da sua aplicação e levando a algumas consequências um pouco desagradáveis, mas são reversíveis. Então a vacina de mucosa pode ser nasal, ela pode ser oral, como já é hoje a polio, o tipo, a cólera e o rotavírus, né? Ela pode ser vaginal, retal, já foi testado, mas não existe nenhuma vacina licenciada e já existe a vacina sublingual para, na verdade, não é vacinação, mas é imunoterapia para o tratamento das alergias. Toda vez que eu trabalho com imunidade de mucosa, eu tenho que testar no tecido linfóide associado à mucosa, o malte, que está em todas, todos os tratos, todo o trato digestivo, respiratório, higiene e turidário. Então, se eu trabalho com o tecido linfóide associado ao brônquio, ele se chama balte, se o tecido é nasal, é nalti, se o tecido linfóide associado ao destino, é galti, no galti, eu tenho as placas de Payer, que são responsáveis, então, para as esposas imunes do tecido digestivo, o tecido linfóide associado à conjuntiva, caute, tecido linfóide associado ao vulvo vaginão, que é a valte. Todas essas mucosas, elas se caracterizam pela presença de órgãos associados, órgãos linfóides associados, esse órgão linfóide apresenta uma célula M, que permite a passagem de antígenos, justamente para células dendríticas e macrófagos, que estão na submucosa, onde também existe células C, B e petoras, que vão, então, desencadear uma resposta imunológica. Essa região pode, essas células B, T, bem como células dendríticas, podem migrar para outras mucosas, levando a resposta imunológica também para todo o organismo. Bom, a gente fala muito em vacinação nasal, e por que a vacinação nasal? Por que o sistema nasal, ou o vestíbulo nasal, está sendo utilizado para a imunidade? Lembrando que a anatomia da cavidade nasal, ela é feita de um vestíbulo nasal, de um átrio, e da concha respiratória, ou região respiratória, que é a concha inferior, média e superior, e onde também tem terminação nervosa, onde é responsável pela sensação de odores. Então, quando você aplica uma vacina, ou um antígeno pela região nasal, a intenção é que ele venha a ficar sobre esse epitélio. E esse epitélio tem células ciliadas, células não ciliadas, as células de globo, que são responsáveis pela produção de um muco, a uma camada de gel mucoso, uma camada sólida, onde ela é mais dura, esse gel mucoso, e as células basais, e as células de membrana, a membrana basal, onde ficam apoiadas essas células. Justamente nesse sistema, nessa sistema de mucosa, eu vou ter, então, as células M, que vão ser responsáveis pela captura do antígeno, e a apresentação, e sendo essas absorvidas pelo macrófago de célula dendrite, e apresentada a célula C e B, que estarão aqui presentes, abaixo da célula M, bem como as células dendrite, podem emitir pseudóptomas e capturar o antígeno sobre essa mucosa. Por isso, uma grande quantidade de antígenos tem que estar aqui, para que eu possa, então, por tentativa, erro, não é verdade, não é bem tentativa, mas por probabilidade, ter acesso à célula M, bem como uma retenção desse antígeno sobre a mucosa, para que as células dendrite, possam fazer a sua captura. Essas células dendrite, então, vão para os tecidos linfórdicos associados, onde podem fazer cooperações com as células B e T. Essas células B e T, bem como as células dendríticas, vão migrar pelo organismo através do anel de valdeia, que são as tocilas, amígdalas e sistema linfático, e vão chegar a outras submucosas ativando as células B, diferenciando elas em plasmósticos, e essas células B, então, vão produzir a chamada IGA secretora. Essa IGA secretora, ela fica no buco, e ela tem a propriedade, então, de se ligar o antígeno, o patógeno, na verdade, impedindo que esse patógeno entre nas células. Então, quando eu faço uma imunização oral, ou mucosa oral, eu tenho uma grande produção de anticorpos na região oro-parigiana, no leite materno e no sistema digestivo, principalmente no colo ascendente e uma parte do colo transversal. Quando eu faço uma imunização com subsositório vacinal, eu tenho a região do ânus, a região do colo ânus e reto, e eu tenho a região do colo ascendente e colo transversal. Usando o óvulo vaginal como entrega, eu tenho, então, a proteção, a produção de anticorpos da classe G.A. secretora em todo o sistema reprodutor. E, quando eu faço a imunidade nasal, eu tenho a região oro-parigiana, com produção de anticorpos, o pulmão e a região do órgão reprodutor. Conclusão, embora as vacinas de mucosa sejam de maneira perfeita de proteção contra a maioria das doenças, existe poucas vacinas licenciadas para os humanos ou em animais. Em animais, eu tenho quatro vacinas que são usadas por ascensão nasal, tem uma vacina que é dada por via ocular, e em seres humanos eu tenho a rotavírus e a Sabe, que são licenciadas como vírus, e tem algumas vacinas contra a cólera e contra a salmonella já licenciadas, mas elas não são distribuídas no Brasil. Então, existe uma nova, uma nova série de desenvolvimento de encapsulamento, isso é o mais importante, então a forma como você prepara esse antígeno, como você leva esse antígeno, como você protege a região mucosa cheia de enzimas proteolíticas, lipases, re-reignadas, então você tem que proteger o sistema de delivery que você quer ter. Se você quer uma imunização por via digestiva, você tem que proteger do suco gástrico, das enzimas que são produzidas no daneno, principalmente os imunogênios, as enzimas que são presentes na saliva, então você tem que ter um encapsulamento um pouco mais resistente, de maneira que essa cápsula, essa proteção seja aberta apenas no intestino delgado. Então, a preservação da integridade da antigênica estrutural vem como a capacidade de aumentar a biotecimalidade e a indução da resposta imune local e sistêmica durante o transporte para sistemas imunes, especialmente gastrointestinal. Mais de 11 tecnologias, lipossomas, nanopartículas floriméricas, hidrogéis, nanopartículas floriméricas, eu tenho todos os tipos de polímeros, proteínos, todos biocompatíveis, mas alguns sintéticos, outros à base de proteínas, lipídios e reciclurdeantes, são mais 11 tecnologias de delivery de mucosas utilizadas no dia de hoje, todas com vantagens e limitações, não existe apenas um tipo que vai dar para todos os tipos de imunização. Era isso que eu tinha para dizer, esse é o grupo que a gente está trabalhando, a vacina de freio nasal, o grupo do Incor, hoje sob a coordenação do professor Dr. Jorge Calil Filho e Dr. Ricardo Gazinelli da Pio Cruz. Eu estou responsável aqui na Faculdade de Ciência Farmacêutica pelo sistema de delivery, ou seja, de nanoencapsulamento e da formulação farmacêutica e temos o apoio então de todo esse grupo que está fazendo parte, financiamento da rede de vírus, financiamento da Ospivida, então temos integrantes da Faculdade de Medicina, do Incor, do ICB faz parte também, a Unesp, Instituto Paceiro, a USP, a plataforma Paceiro USP, a BD, então estamos mais de 20 pessoas trabalhando para o desenvolvimento da vacina. Obrigado, era isso que eu tinha para falar hoje, foi bem rápida porque não tem muitas coisas a mais para se falar sobre delivery de uma vacina. Eu sou Marco Antônio, muito obrigado por sua apresentação, excelente apresentação com valiosas informações. Eu não estou vendo no chat nenhuma pergunta que é dirigida a você, mas então tomaria a liberdade de fazer uma delas. Nós sabemos e estamos acompanhando a equipe da qual você faz parte com essas pesquisas da vacina de uso nasal. Como sempre, todos nós estamos curiosos e um pouco ansiosos para saber se já tem alguma resposta imunológica nos animais de laboratório que vocês já estão testando para saber se podemos aumentar a nossa expectativa em relação às suas vacinas. Olha, de três testes realizados até o momento, dois não tivemos sucesso em função do tipo de antígeno que nós estávamos usando e uma nós tivemos um sucesso onde apresentou a produção de anticorpos e houve um efeito neutralizante do vírus. Não é ainda ideal, não é a resposta ideal do que a gente deseja, então dia 9 de setembro nós fizemos uma nova formulação, desenvolvemos uma nova formulação, usando uma nova tecnologia de nanopartículas para isso, com o apoio do professor Fuit, do Instituto de Química e agora estamos pelo menos para melhorar essa resposta que nós tivemos então acredito que mais duas, três semanas teremos o resultado das quatro formulações novas que nós usamos baseada na que nós tivemos sucesso. Então, por enquanto é isso que a gente está estudando. Ok. Nós temos um com o programa surgir, até janeiro nós temos que estar com o estudo pré-clínico terminado. Ok, ok. Então, como nós não temos mais nenhuma pergunta no chat, nós queremos novamente registrar os agradecimentos à sua brilhante apresentação e o que nos ajuda porque praticamente recuperamos que você foi muito gentil, economizou um pouco do seu tempo e nos coloca praticamente na condição de quase estar dentro do horário em relação ao que nós pretendemos fazer. Eu agora vou chamar a Carla Giuliani para que apresente a doutora Pauline Romain que faz parte do grupo PD da França para apresentá-la. Carla e Alô? A Carla não está presente. Ah, estou. Agora sim, eu estava em mute. Me escutam? Bom dia a todos. A doutora Pauline Romain é diretora de produtos combinados na BD França e vai falar um pouquinho então sobre a mitigação de riscos relacionados à escolha da embalagem primária de vacinas. A palestra dela também vai ter uma duração entre 20 e 25 minutos e será ministrada em inglês. Tá bom? Então, Dr. Pauline, boa tarde. Obrigada por nos hoje. Por favor, sejam a introdução e a começar sua conversa. Eu vou deixar você saber quando temos cinco minutos mais. Ok? Obrigada. de novo. Ok. So, hello everyone. So, I am Pauline Romain. I am associate director of drug combination platform at BD Medical Pharmaceutical System and I am located in Europe, in France, in Europe. I currently lead a team dedicated to developing the drug device interaction expertise to support innovation, new product development and BD customers. As pharmaceutical entity, this platform handles testing at the same level of quality of pharma system customer and I am the lead and the head pharmacist of this entity. Prior to this role, I held positions in project management, R&D, pharmaceutical drug development, quality assurance and quality control in several pharmaceutical companies. And I am very glad to present to you today. A presentation on the mitigation risk in container choice to keep vaccine program on track. So I will share my screen. Do you see my screen? Yes, Pauline. And do you hear me correctly? Yes. OK. OK. so I proposed perhaps I will remove my camera. It's easier. OK. OK, so as I told you before, the purpose of this presentation is to give you an overview on what we have developed in BD to mitigate risk in the container selection. And the main advantage of that is to keep development vaccine program on track. So the choice of delivery system and associated materials is critical and carries a certain level of inherent risks. To help mitigate these risks as early in development as possible, BD has developed experience and capabilities in drug container interaction science. This presentation will present our innovative risk-based methodologies and relevant accelerated stability study data. This approach is designed to support container selection predicated on the risk of interaction between primary packaging materials and biologic drug formulation, specifically vaccine, but could also work with other biologic drug. So the agenda of this presentation will be first, we will have an overview of the context to understand the biologic drug complexity and sensitivity and to overcome the challenge of the combination with pre-filled syringes and the risk of drug device interaction. Then we will see in the second part of the presentation how BD's experience and innovative capabilities in drug container interaction science may support the choice of the device and mitigate the risk of interaction at early stage of development. And thanks to this predictive experimental model interfacial tension measurement and the accelerated stability studies. We will have in this presentation the details of that. I cannot share my screen. I cannot move to the slide after. Sorry. What happened? Do you see my screen? Not now. Not anymore. Oh, I think there is an issue with the connection and it should be okay. I will try to keep the presentation mode but not sure it will continue to work. Maybe there's some delay but we can see it now. You can continue. Okay, so let's move to the context so nowadays 43% of the entire pharmaceutical industry pipeline is biologic. This type of drug are composed of the API and excipient as the buffer surfactant or tonicity modifiers. Let's have a look of the API. These are complex entities with a dynamic structure which is per nature, fragile and poorly stable. Indeed, the biologic activity of the API depends on its structural integrity and the slightest change in environment may affect this change and the properties. We can establish with the vaccine you can see in the vaccine environment several kinds of molecules. We have the more established molecules and the less established ones. So we have seen before the complexity of the formulation during the storage in PFS is a challenge because the drug is in contact with many, many materials composing the device. Each of them may be a potential risk of interaction and change the structure of the biologics. as the interface, the solution is in contact with different components of the PFS as silicon oil, glass, rubber, elastomer, hair also. This can lead to the protein absorption, its denaturation, even to its aggregation. Moreover, the surface properties can be alterated by this interface incompatibility. and the leachables of the PFS may also lead to some incompatibilities. For example, tungsten, metal, yarn, organic, have the propensity to alter the protein by causing oxidation, deemination, aggregation. So all this context shows that the choice of the container is very, very important. and has to be taken as early stage of development. So let's move to the consequence of this possible interaction. So the syringe and drug interaction may have different consequences as the drug degradation, the apparition of sub-visible visible particles, and the variation of the gliding force. Indeed, the drug degradation may lead to a loss of drug integrity impacting its efficacy and the accuracy dose delivery. The apparition of particles may be an issue as the drug needs to be compliant with the requirements of the USP and ISO. In the middle of this slide. And the gliding forces may be inconsistent, the injection duration may increase, and the injection could not be complete if the layer of the silicone, of the lubricant, is too affected by the drug product. Up to now, the container is chosen in the latest phase of development. However, the drug product has an impact on the container, and the container may impact the stability of the protein. Those consequences of a not-adapted device highlighting the needs to choose the right container early in the development of the drug product. So, by consequences, what is important to understand is that there is no one syringe fits all solution. indeed, formulation of complex solution as we have seen before, biologics are sensitive molecules. Considering that, the selection of the right container will depend on many parameters coming from the drug product and the materials. In this matter, the interaction science is the key to mitigate the risk of incompatibilities and it may step in as early as possible in the development of the drug. In order to support the container selection, BD has developed experience and capabilities in drug container interaction science with the risk-based methodologies and the accelerated stability. For the risk-based methodologies, we have the predictive model and the interfacial tension measurement. These two tools support the container selection based on the risk of drug degradation from the different components of the pre-filled syringe. The aim of those methodologies is to assess quickly and with a low quantity of samples of drug the risk of interaction with the pre-filled syringe components. And the second part is the accelerated stability method. With that accelerated stability study method, it's more easy to predict potential gliding performance and consistencies in one month. We will develop that part after. So what we propose for the next part of the presentation is to enter more in details of these three tools. So the first one, the predictive model is a method developed to evaluate the biologic sensitivity to leachables and support the right container selection. Thanks to the model peptides it's possible to quantified to not quantified to qualitatively assess the propensity of the container materials as rubber adhesive tungsten to chemically interact with the biologic sensitive sites. So in that slide we show the concept. The concept of the model is to target the sensitive sites I don't know if you can see my mouse but it's here the sensitive site of the molecule which one oxidation leads to the protein aggregation and this one is put inside the small peptides the peptide becomes the model for the entire biomolecules then it is stored in contact with the PFS component of NTEREST during the stability study. So you can see the data here on the right so to validate the model two proteins were analyzed as an example let's talk to the erythropoietin it is the methionine oxidation that leads the protein aggregation in that case so the methionine was used in the peptide as A-A-A-M-A-M-A-A it is the model peptide the oxidation of the methionine was followed over the stability study and the result after 30 days was the same than the one after three months for the protein so you can see here in gray you have the model in gray and in yellow and we have the same things in the protein and in the model for this one for the component two and three so this one proves the model proves its relevance to compare many components quicker and with less quantity of drug than the classical study of the biologics so let's move to the case study so here a case study where the predictive model was useful for the right plunger stopper selection the stability study was performed over 30 days with an intermediate measurement of the oxidation at 15 days first if we compare the graph we can see that the biomolecule oxidation induced by the leachables from the plunger stopper is drug formulation and rubber surfaces dependent indeed on the graph on the left we can see that the oxidation is higher for the PS4 than for the PS4 than for the PS2 and 3 and finally the PS1 oxides the less the less the biomolecule and then on the graph on the right we can see that with another buffer a comp so different formulation parameter the difference between the plunger stopper and we can see that the conclusion is completely different there is no more difference between plunger stopper on the case of the right so for this case study what we can show it is possible to say that the predictive model is a powerful technique to find the most suited rubber component for a specific drug formulation so let's move now to the second tool the interfacial tension measurements so another technique of the risk base methodology is the interfacial tension measurement the IFT is the imbalance force at the interface of the two different phases for instance the liquid oil emulsion for a pre-fill syringe it is the silicon oil and the water that are considered the tension between a drop of a drug product and the silicon oil is measured thanks to a camera that follows the shape of the drop over time like we can see on the picture the link between the shape of the drop and the interfacial tension is established by the young laplace equation it's not the purpose we will not detail that part but the bigger the bigger the drop is the lower the interactions are and the curve stays flat and with a high value on the other hand in the case of the eye interaction the drop will be small and will tend to be smaller over time to reduce the interfacial tension so IFT is a pivotal tool for the choice of the most compatible container configuration for a specific sensitive drug it assesses the propensity of the biologics to interact with the silicon oil depending on its formulation quickly and with a small we already discussed that earlier with a small quantity of samples for example for one experiment of IFT we need only 200 micro liter of product which is very useful when we don't have a lot of drug to do analysis at early stage of development so the next slide presents a case study on an application of the IFT study to highlight the API incompatibility at the oil interface here we can see the IFT value of carrier protein in presence and absence of adjuvant so on the left we can see that the buffer alone which is the light gray gray curve does not interact with the silicon oil as its IFT value is high and flat it's around 40 the adjuvant named AH it's a gray curve at 2mg but at certain concentration in the same buffer does not impact the absorption either yet the presence of the CRM at certain concentration in the buffer has a drastic impact on the IFT IFT value IFT curves that decreases over time to almost 30 showing an affinity between the CMR and the silicon oil you can see that here adjuvant was added to the CMR solution in the buffer it's light it's green curves and then no absorption was measured by EFT since the curve reached the 40 and stayed flat so the adjuvant name AH prevents the carrier protein the CRM from silicon oil interaction and on the right the same phenomena was observed for the buffer the adjuvant named AP and the CRM and with the CRM 197 so yet when the AP adjuvant is added to the drug product solution the interfacial tension decreases which is this one the green and the dark and the green curve and the IEP adjuvant does not prevent the CRM for absorption to silicon oil but on the contrary it increases the phenomena and we can see that the green curves are no more at 40 but more at 30 to conclude this case study it's possible to say that the risk of drug degradation induced by the silicon oil depends clearly on the formulation of the drug and these techniques allow to assess this potential interaction at early stage of drug development let's move to the last tools we would like to present today which is more the accelerated stability study study so finally the accelerated stability study was launched with placebo commonly used by the pharmaceutical companies in order to establish temperature and time correlation so this study was launched internally in my team and was performed on seven placebo formulations stored in three PFS configurations over six months at 25 degrees celsius several techniques were performed during this study to support BD expertise on the interaction and support the choice of the most sweet pre-filled syringe for our customer the conclusion of this study established a correlation between the gliding force and the water contact angle a long time whatever the pre-filled syringe configuration and the formulation where the layer was altered by the formulation showing a degree in the hydrophobicity of the layer the gliding force was higher and showed inconsistent results and what we can also conclude to this study at a quick time point of one month 40 degrees celsius was performed and the result highlighted a prediction of the result after six months at 25 degrees stability for the both tests for the water contact angle and the gliding force this correlation hello pauline sorry just to let you know we have five minutes left okay okay i will accelerate so just to conclude on that the main output of this study is we were able to do the correlation between one month at 40 degree celsius versus six months at a correlation between the six months at 25 degree celsius so just just as a summary over the year and the research we did we have developed in bd an expertise and innovative and innovative methodology to de-risk container selection with the predictive and experimental models that support the choice of the right pfs component depending on the formulation we have the IFT so interfacial tension that measures the affinity between drug product and silicon oil and these techniques may be useful for the selection of the excipients and support the container selection we have the accelerated stability study that secures the customer the customer prefill syringe choice by anticipating the possible interaction between the drug and the device and the water contact angle which is predictive which we predict the one month at 40 degrees which is we can predict a more long-term stability study to conclude this presentation it's important what we have to remember so it's important to remember that there is no one zero and fits all solution and the drug PFS interactions are leaded by the formulation excipient and the biologic sensibility so the consequence of the choice of the not appropriate PFS may have critical consequences so it's important to have that in mind and it's the reason why in my team we have developed knowledge and expertise to understand this drug container interaction and to understand this science to be able to support our customer so I would like to thank you for your attention and I am available if you have any question I would like just to have that this all this work is led in my team by Claire Brunet and her PhD Mathilde Rodrigue and Claire is connected also to answer to your question if you issue thank you Pauline thank you so much pronto então Carla você continua verificar se tem perguntas para o público e repassa a a doutora Pauline por favor sim com certeza eu vejo que por enquanto nós não temos nenhuma mas surgir algo depois posteriormente eu repasso Pauline nós poderíamos fazer um pequeno comentário porque a doutora Pauline fez uma apresentação absolutamente espetacular ou seja ou seja o conhecimento o conhecimento necessário para análise de risco no desenvolvimento tecnológico de um produto é um desafio para os profissionais cientistas e ela demonstrou de uma maneira muito muito especial uma metodologia só apenas para mostrar o impacto no desenvolvimento do material de acondicionamento de um medicamento no caso uma vacina achei espetacular e um grande modelo para nós todos muito obrigado doutora Pauline eu pergunto se ainda identificou mais alguma pergunta ou se você quiser repassar ela esse comentário por enquanto não temos nenhuma pergunta eu vou liberá-la e depois eu repasso com certeza o seu comentário muito obrigada doutor hello Pauline so we don't have any questions right now thanks so much for a presentation I can give you the doctor moreto feedback for you after all thank you so much thank you very much for all of you and have a nice day in Brazil thank you Pauline bye 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 então nós tínhamos aproveitando esse espaço que temos dentro ainda do horário reservado a doutora Pauline o Augusto sugere apresentar um vídeo da ABD que poderia ser compartilhado agora Augusto Carla vocês podem fazer enquanto a gente aguarda chegar o tempo da palestra do professor Luiz Carlos doutor Lauro aqui a gente está descarregando ainda o vídeo eu acho que é melhor deixar para o final do evento mesmo então tá bom então nós agradecemos novamente a doutora Pauline por compartilhar conosco um assunto tão interessante e vamos convidar o professor doutor Luiz Carlos de Souza Ferreira que é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo nosso conhecido ICB USP para proferir a conferência desafios tecnológicos para produção de vacinas o professor doutor Luiz Carlos é titular do departamento de microbiologia do ICB da USP professor Luiz Carlos caso queira poderá discorrer brevemente sobre o seu currículo antes de iniciar a apresentação e logo em seguida a favor compartilhar e iniciá-la o tempo disponível será de 25 minutos e informarei quando faltarem cinco minutos para encerrar o seu tempo muito obrigado a todos professor Laura professor Acácio é um prazer estar aqui participando desse evento tão importante no momento que nós estamos vivendo hoje não só no Brasil mas no mundo e é uma grande satisfação poder compartilhar com todos vocês que estão participando algumas informações sobre o trabalho que nós fazemos aqui no ICB o laboratório que eu coordeno o laboratório de desenvolvimento de vacinas mas também alguns pensamentos sobre o que já há algum tempo nós observamos aqui no Brasil que é essa grande dificuldade de se estabelecer uma ponte efetiva virtuosa entre aquilo que se faz nos centros de pesquisa nas academias e aquilo que se gera de produto e de inovação e de valor nas empresas brasileiras então eu vou iniciar a apresentação eu espero que funcione eu não tenho aqui muita experiência nesse programa mas vamos lá então aqui nós temos o primeiro slide espero que vocês estejam está muito bom pode continuar está tudo ok ah perfeito bom em primeiro lugar eu preciso esclarecer que o título que foi sugerido eu infelizmente eu vou frustrar alguns porque de fato eu trabalho com desafios tecnológicos mas não na produção de vacinas trabalho na USP o laboratório como eu já falei laboratório de desenvolvimento de vacinas mas nós não produzimos vacinas nós desenvolvemos estratégias vacinais então aquilo que eu vou colocar nos próximos minutos tem a ver com a questão de desenvolvimento de estratégias de tecnologia e não tanto de produção e antes de entrar nesse assunto é bom fazer uma rápida recapitulação isso já foi comentado de alguma forma pelas pessoas que me antecederam mas é sempre bom lembrar quando se fala de vacinas existem chamadas gerações tecnológicas que levam a produção de vacinas e essas gerações são normalmente divididas em três a primeira geração de vacinas é aquela que todos nós conhecemos porque utilizamos que empregam micro-organismos inteiros a estrutura inteira seja uma bactéria como a BCG seja um vírus como as vacinas triplice viral e hoje nós estamos vendo aí até a vacina do coronavírus da Sinovac onde você tem um vírus ou ele é morto inativado ou ele é atenuado ou seja ele é modificado de uma tal maneira que ele continua vivo mas incapaz de causar a doença mas gerando respostas imunológicas conferindo proteção essas vacinas sobretudo aquela baseadas em vírus atenuados são muito eficientes mas por outro lado tem um problema de efeitos colaterais uma segurança que precisa ser acompanhada de maneira muito eficiente e muito cautelosa já numa segunda geração tecnológica nós temos aí as chamadas vacinas acelulares onde você incorpora na tua formulação vacinal antígenos que não mais representam a estrutura completa do patógeno mas algum elemento específico purificado como uma proteína proteína recombinante ou mesmo extraída a toxina tetânica por exemplo fazendo parte um fragmento dela da vacina contra o tétano a própria hepatite B com proteína recombinante a vacina de papiloma com VLPs que são proteínas recombinantes que se montam em uma estrutura semelhante ao vírus e até polissacarídeos existem várias vacinas hoje que são baseadas em polissacarídeos extraídos por exemplo como de pneumococco e de meningococco já numa terceira geração tecnológica nós temos aí o advento das vacinas de terceira geração ou chamadas vacinas genéticas em que se emprega não mais algum componente extraído do patógeno diretamente mas a informação genética e essa informação genética é propagada em geral em bactérias como o Xerichia coli ela é administrada na pessoa ou no animal e ela passa a codificar aí sim algum antígeno proteico lá nesse grupo se enquadram as vacinas de DNA como já foi comentado mas também agora muito populares pelo caso da Covid as vacinas de RNA mensageiro que codificam para um determinado antígeno e consequentemente acabam após a introdução no nosso organismo consequentemente geram respostas imunológicas que vão evidentemente controlar a infecção existe ainda uma quarta e última geração de vacinas que eu defino como nova geração porque empregam tecnologias variáveis e são todas voltadas para garantir a eficiência e aumentar a segurança aqui nesse grupo estão as chamadas vacinas vetorizadas isso está muito em voga com as vacinas de Oxford da Rússia de outras empresas e de diferentes países Estados Unidos onde se emprega o adenovírus o adenovírus se tornou agora uma grande vedete porque ele passa a ser um vetor para delivery ele integrado ao seu genoma estão sequências do patógeno alvo que uma vez introduzido esse vírus vivo ele vai permitir a expressão desse antígeno e gerar uma resposta outras técnicas envolvem polieptopos onde você pega sequências específicas de proteína do patógeno que são reconhecidos por anticorpos ou por células T e você utiliza isso ou como peptídeos sintéticos ou proteínas recombinantes onde você constrói como se um colar de epítopos e expressa isso de diferentes formas como vacina de DNA como vacina proteína recombinante e assim vai há conceitos inclusive mais avançados como as vacinas que têm potencial terapêutico ação terapêutica elas são desenvolvidas e no sentido de não prevenir uma infecção mas tratar uma doença e aí no caso doenças degenerativas que vão desde câncer a Alzheimer e você tem hoje um avanço aí alergias muito importante nas vacinas terapêuticas e também eu chamaria atenção aqui de vacinas celulares onde você utiliza células muitas vezes do próprio paciente que são extraídas da corrente sanguínea modificadas expostas ao antígeno vacinal e reintroduzida no organismo como por exemplo células dendríticas e com isso você tem um efeito importante gerando proteção no nosso laboratório nos últimos 20 anos eu sou formado lá na UFRJ no estudo biofísica Carlos Chagas filho e vim para São Paulo já concorrendo como professor titular e tive o prazer de ser indicado concorrendo com algumas pessoas e de lá para cá eu criei o laboratório de desenvolvimento de vacinas e nesses 20 anos exatamente 20 anos que eu fundei esse laboratório nós temos trabalhado com muitas tecnologias relacionadas ao desenvolvimento de vacinas e não a produção mas desenvolvimento e aqui incluem-se geração de antígenos recombinantes adjuvantes de diferentes tipos de adjuvantes particularmente adjuvantes não usuais como adjuvantes de natureza proteica como certas formas de toxinas modificadas para perderem seus efeitos como toxina termolável produzida por algumas linhagens de E. coli que causam diarreia a flagelina expressa por o flagelo de algumas bactérias é o componente a proteína que forma a flagelina temos várias publicações sobre isso e as vias de administração não convencionais isso foi muito bom ouvir a apresentação do Marco falando sobre as vias de mucosa então as vias de mucosa sempre despertaram um interesse muito grande pelo grupo e por mim a via nasal a via oral sublingual nós aplicamos em vários modelos essas vias de administração e também uma que nos desperta um particular interesse que é a chamada via transcutânea em que você usa um adesivo vacinal que é embebido com a formulação vacinal aplicado sobre a pele de tal maneira que esses antígenos permeiam a pele que é ligeiramente sofre uma sutil abrasão e sobre isso você aplica o adesivo com os antígenos é um exemplo também trabalhamos já há vários anos com tecnologias de terceira geração ou seja vacinas de DNA e RNA mensageiro as de RNA mensageiro uma implantação recente uma parceria com o pesquisador da Universidade da Pensilvânia o professor Norbert Pardi e que nos permite hoje trabalhar com diferentes modelos de vacinas de RNA sejam elas replicativas ou não também temos vários trabalhos publicados ao longo dos anos sobre as chamadas vacinas vetorizadas mas não com vírus nós temos trabalhado muito com salmonella hoje não mais salmonella atenuada então são salmonellas modificadas para não mais causarem doença mas gerar imunidade contra ela e contra antismos que eventualmente ela transporte também um capítulo importante da história aqui do LDV foi o uso de linhagens modificadas de bacilos subtiles que é uma bactéria que produz esporos alguns desses até utilizados na alimentação como na ocultura oriental alimentos fermentados com bacilos subtiles há também você tem hoje na farmacopeia em qualquer farmácia você compra enterogermina que são esporos de bacilos que são usados para o controle de diarreia esses vetores são interessantes porque eles viabilizam a administração de vacinas por via oral e tanto na forma de salmonella como na forma de esporos essas linhagens são modificadas geneticamente e passam a expressar antígenos de outros patógenos abrindo perspectivas para o desenvolvimento de vacinas administradas por via oral também uma linha muito interessante que nós temos no laboratório é claro que eu não vou entrar em detalhes são as vacinas terapêuticas voltadas para controle de tumores câncer e nós trabalhamos há 15 anos numa estratégia que hoje está em teste clínico finalmente e que mostra resultados muitíssimos promissores e que não emprega anticorpos monoclonais não emprega escarticeus mas é um conceito vacinal sim e é de base celular por enquanto nesse teste clínico que está sendo feito células dendríticas estiradas do sangue periférico de mulheres com câncer de lesões precursoras de câncer de colo de útero elas são tratadas com essa vacina e até hoje nós já temos nove pacientes já tratados com resultados muitíssimos promissores e a expectativa é que esse ano nós tivéssemos 50 voluntários lá no HC parceria com professor Baracá mas infelizmente com o envolvimento do HC com a pandemia isso foi adiado mas ano que vem esperamos retomar essa importante etapa do nosso trabalho que é a proposta de uma vacina terapêutica voltada para controle de tumores e por fim nós temos aqui uma experiência boa em modelos experimentais e inclusive estamos aplicando aí na questão hoje dos coronavírus que a dificuldade de você ter modelos experimentais ou seja animais que possam validar as suas vacinas particularmente quanto a eficácia de imunizante só para ilustrar eu não vou fazer uma lista hoje nós temos algo em torno de 200 artigos publicados em revistas científicas as mais conhecidas na área de vacinas mas esse ano só para ilustrando um pouco que eu falei tem aqui nós estamos com esse ano foi interessante uma consequência positiva da pandemia que nós podemos nos dedicar a redação de artigos nós vamos ter algo em torno de 20 publicações ligadas a esse assunto aos temas mais diversos ligados à vacina e aqui eu ilustro quatro por exemplo no começo do ano nós apresentamos uma publicação que reputo como interessante que é o uso da administração transcutânea os adesivos vacinais aplicados a vacinas para dengue e tivemos resultados muito promissores em modelos experimental também aqui uma publicação feita esse ano em parceria com o Instituto de Imunologia de La Roia com a doutora Sujan Shrestha nós lançamos aqui a proposta de uma vacina que é baseada em epítopos e voltada para ativação de células T particularmente de células TCD4 mas também trabalhamos com a resposta de CD8 e nesse caso foi interessante encontrar que peptídeos que são conservados entre dengue e zika são capazes de ativar essa célula abrindo espaço para uma vacina de base voltada para respostas imunológicas celulares e que pudesse dar proteção cruzada contra dengue e zika aqui uma outra parceria e um resultado importante pelo trabalho de uma das nossas estudantes no laboratório coordenado pelo professor Norbert Pardi é a tecnologia de RNA mensageiro como vacina e nesse caso em particular é uma pesquisa que pudemos colaborar mas é sediada lá na Universidade da Pensilvânia uma vacina de influência universal já que ela promoveu proteção a vários tipos diferentes de influência e voltada para RNA mensageiro e ativando células T sobretudo e levando essa proteção e por fim aqui eu acho que o Marcos deve até se interessar nós também temos esse publicamos recentemente uma vacina contra estreptococcus do grupo B que é importante causa de morte perinatal e é uma preocupação porque boa parte das mulheres são colonizadas por essa bactéria mostrando que uma proteína recombinante produzida aqui e uma estratégia de imunização por via nasal usando um derivado atóxico de uma toxina LT nós conseguimos eliminar e aí é um modelo experimental muito interessante de colonização vaginal pelo GBS em Camundongo eliminar não só proteger mas eliminar o estado de colonização por esse patógeno é claro que eu não poderia deixar de falar muito rapidamente eu vou só citar porque esse não é o objetivo maior agora o nosso laboratório está envolvido no esforço de gerar vacinas contra a Sascov tivemos aí o apoio da FAPESP num projeto emergencial já aprovado voltado para uma vacina de DNA chamada polieptopo que está aqui representado também tivemos apoio do CNPq numa chamada para grandes endemias e pandemias e aqui no caso nós temos várias estratégias eu não vou comentar uma delas é interessante porque eu reputo como novadora onde nós temos aqui uma vacina baseada numa sequência de epítopos voltados para ativação de células T TCD4 mas sobretudo TCD8 e esses epítopos foram selecionados por serem aqueles mais frequentes para os aprótipos os grupos de histocompatibilidade brasileiros da população brasileira e também funcionando também com alguns epítopos para camundongos de tal maneira que a gente pudesse validar esse modelo experimental e eventualmente a mesma vacina já está disponível para testes clínicos e esses resultados já essas vacinas já foram construídas e já foram inclusive testadas em modelo experimental está funcionando muito bem elas realmente ativaram de uma maneira impressionante a respostas de célula T CD4 e CD8 usando ensaio preliminar e nos próximos dias nós devemos iniciar os ensaios de desafio com um modelo baseado desenvolvido pelo laboratório também estamos fazendo vacinas contra Sars-CoV utilizando bactérias bactérias que produzem proteínas recombinantes do vírus e aí foram várias proteínas produzidas desenhadas a partir de vários parâmetros como a presença de epítocos grau de hidrofobicidade homologia com outros coronavírus a estrutura secundária aí nós temos fragmentos da proteína S a própria proteína S é produzida em diferentes contextos e a núcleo proteína mas também a proteína de envelope e a proteína de membrana e vacinas multi-epitopo onde a gente seleciona sequências de aminoácidos são particularmente reconhecidas por células B presentes em proteínas de superfície do vírus uma estratégia ligada a essas proteínas e que eu chamo de também interessante é desenvolvida aqui pelo laboratório como a postdoc Mariana Fávaro é que é a chamada de nanopartículas que se automontam as nanopartículas particularmente os VLP os virus like particles foram um advento um avanço tecnológico importante nas vacinas como de hepatite B e de papiloma mas nem toda proteína tem a capacidade de se automontar numa nanopartícula por essa tecnologia o que se faz e é possível fazer e nós lançamos essa proposta pela primeira vez no mundo para uso vacinal é de adicionar a uma proteína recombinante seja lá qual for além de uma sequência rica em aminoácidos carregados como estidina ou carregados negativamente uma outra na outra extremidade uma sequência de aminoácidos carregados positivamente e isso faz com que essa partícula essa proteína se autoestruture se automonte e se interaja formando verdadeiras partículas e que aumentam particularmente a imunogenicidade quando administrada em mamíferos nós tivemos a primeira prova de conceito com o vírus zika isso está em vias de publicação já recebemos a primeira análise e o resultado é muito interessante mérito dessa pesquisadora Mariana Fávaro que tem nos auxiliado a implantar isso mas o ponto principal e eu acho talvez mais relevante dessa conversa é o seguinte mas pelo que eu posso pude mostrar não só eu mas de inúmeros grupos o próprio Marco Stefano Ricardo Gazinelli professor Calil e vamos ver mais pesquisas aqui feitas no Brasil em geral associadas à academia e que nós temos tecnologias sabe nós temos avanços tecnológicos desenvolvidos nos nossos laboratórios de pesquisa mas a questão é por que não conseguimos transferir essas tecnologias para a indústria e que possam com isso impactar o mercado o modelo alguns gargalos tecnológicos que eu vejo nessa nessa questão estão dos dois lados da indústria e da academia por exemplo o modelo de negócio empresarial brasileiro há muito tempo particularmente na área de vacinas e de fármacos é baseado no licenciamento de conhecimento gerado no exterior e montagem de um parque fabril isso permitiu sim um faturamento elevado hoje as empresas brasileiras na área de fármacos cresceram de uma maneira impressionante é um mercado gigantesco muito recurso envolvido mas isso limita porque você acabou durante muito tempo relegando a um segundo plano a capacidade de gerar inovação felizmente isso tem mostrado mudanças recentes aqui no Brasil por várias empresas que incluindo o setor farmacêutico também nós temos um problema muito sério na academia nas universidades brasileiras que não consideram relevante o trabalho em parceria com empresas isso foge infelizmente a visão que prevalece ainda hoje foge a missão de um pesquisador acadêmico não trabalhar com empresa não é bom prejudica a criatividade do pesquisador que é uma falácia óbvio a outra o gargalo que eu também considero muito importante é a situação regulatória brasileira que cria muito mais dificuldades do que facilidades para a geração de inovação no país sobretudo quando ela é gerada aqui no próprio país pelos próprios brasileiros por incrível que pareça é muito mais fácil você vir de fora com alguma coisa já aprovada fora e aqui do que você tentar conseguir gerar provar um produto desenvolvido aqui no Brasil como o campo de vacinas ilustra muito bem em diversas tentativas em algumas tentativas como a vacina da dengue que hoje está sendo testada no Gugu Tantã mas que trouxe muita dificuldade não vou nem falar daqui da nossa questão de patente do NPI que é um outro gargalo quase que insuportável para quem quer fazer inovação e por fim há uma falta generalizada dos nossos dirigentes e aí é muito amplo seja de planejamento e decisão para montagem de cadeias de trabalho que permitam levar invenções ao paciente a universidade sozinha e a empresa sozinha não terão condições de trabalhar nesse fluxo da criatividade que é inerente ao pesquisador acadêmico a produção no chão de fábrica e para isso é preciso você criar na questão de vacinas isso é muito crítico porque por exemplo a produção em GMP de antismos é algo que é um gargalo gigantesco aqui no Brasil a questão de testes pré-clínicos padronizados e reconhecidos mundialmente também é outro gargalo depois da destruição do Instituto Royal uma coisa absurda que foi feita aqui no Brasil não houve nenhuma mobilização tem um esforço muito importante para o Sô Calisto em Florianópolis de se colocar estruturas de análise pré-clínica no país então isso é obrigatoriamente feito no exterior a um preço caríssimo sabe e o que nós podemos fazer para mudar esse quadro é o último trecho e eu vou encerrar por aqui nós temos que fazer mudanças e mudanças profundas mudanças na percepção de negócios pelas nossas indústrias nacionais isso como já disse eu percebo que grandes empresas farmacêuticas hoje já estão dando muito mais atenção na área de RD gerando sua própria tecnologia mudanças profundas na importância do docente empreendedor nas nossas universidades públicas em particular onde boa parte da pesquisa científica é feita no Brasil há necessidade premente de aproximação e parcerias entre pesquisadores acadêmicos e de empresas e nesse sentido a academia de farmácia está fazendo algo muito importante que está trazendo aqui pesquisadores de empresas e acadêmicos falando junto trazendo suas suas visões do que fazem mas eles precisam estar juntos trabalharem juntos aqui no ICB nós temos feito um esforço de mestrado profissional participo também de programas de pós-graduação com parceria com empresas indústrias farmacêuticas há também uma sugestão que é óbvia mudanças profundas na estrutura de agências envolvidas no processo de inovação do país é triste a situação do NPI o Brasil é lanterna mundial no quanto se fala de propriedade intelectual uma patente na área de farmacêutica e de saúde vai levar de 12 a 15 anos para ser analisada o que é inviável em termos de negócio o Brasil é muito incompetente na hora de produzir patentes competitivas internacionalmente isso é a opção que nós temos se você tem algo bom faça sua patente no exterior jamais aqui no país o que é uma tristeza e por último eu vejo como uma necessidade uma premência mudanças profundas na visão de futuro de nossas lideranças político-econômicas e aí vale de todos os níveis governo federal governo estadual as empresas os grandes investidores e as universidades os centros de pesquisa acabamos cada um olhando o seu mundo querendo satisfazer seus interesses ou muitas vezes buscando retorno político e econômico que infelizmente acabamos vivendo de uma maneira muito crítica agora nessa questão da pandemia e esquecemos de que mais do que trazer um lucro político ou econômico no momentâneo nós temos que pensar no futuro e o futuro parta pela ciência e tecnologia pela educação e pela saúde de todos nós é isso muito obrigado muito obrigado ao professor Luiz Carlos então eu queria solicitar ao professor Marco Antônio se tem alguma pergunta ao professor Luiz Carlos para fazer em seguida sim tenho uma pergunta antes de mais nada Luiz parabéns pela sua palestra além do seu currículo excelente que eu admiro muito a sua posição eu concordo em número gênero e grau parabéns pela sua posição e pela sua perspectiva até a pergunta do César Ramos ele queria saber por que no laboratório não desenvolvem mais tecnologia com salmonela algum problema específico Luiz não foi uma evolução nós fizemos durante anos muitas publicações era algo exploramos vários aspectos desenvolvemos vetores sistemas de expressão de antismos usando diferentes linhagens mas chegou no momento eu optei por passar de salmonela para esporos de bacilos que me encantou mais eu acho que o esporo de bacilos não só pelo fato dele ter uma facilidade de produção e de resistência é a forma de vida mais resistente no planeta que são os endosporos de bactérias eu acabei migrando das salmonelas para os esporos mas isso não quer dizer hoje eu não tenho ninguém aqui no grupo trabalhando com salmonela ou mesmo com esporos mas os vetores estão aqui as linhagens estão aqui se houver interesse aí pessoas interessadas em recuperar e dar continuidade ao que foi feito eu estou à disposição perfeito e uma pergunta agora é minha só para dar o fechamento você acha que é viável para as empresas privadas competirem com as empresas públicas na área de vacinologia olha isso é algo que aconteceu no mundo inteiro sabe exceto em alguns poucos países e o Brasil é um deles onde a produção de vacinas para humanos ela está muito centrada em instituições públicas isso tem vantagem historicamente isso teve uma vantagem importante mas hoje no cenário mundial eu vejo que isso pode ser um gargalo sim e que nós eu pelo menos gostaria de ver não só as empresas públicas brasileiras produzindo vacinas mas uma série de empresas nacionais também trabalhando nessa área isso já vem ocorrendo na área veterinária onde eu vejo uma competitividade muito maior das empresas nacionais em relação às empresas estrangeiras o que acontece e é uma realidade que você vê é que embora o Brasil seja e se orgulhe e é motivo de orgulho um grande produtor de vacinas no mundo é a grande maioria se não praticamente todas as vacinas produzidas aqui no Brasil seja Fiocruz seja Tecpar seja Butantan elas são frutos de licenciamento que sai muito caro muito caro nós estamos falando aí de três ou quatro vacinas de covid todas licenciadas e que não sairá por menos de um bilhão de reais cada uma delas ao país sabe e que isso é realmente um comprometimento do futuro porque você tem a empresa dependendo de tecnologia vinda de fora e não se cria a competência de gerar e trabalhar com o conhecimento que eu acho que é muito estratégico é tremendamente estratégico para qualquer nação que prevê uma posição de independência sabe e o que o Brasil acomoda acomoda-se pelo fato de ter dinheiro muitas vezes com sacrifício do meio ambiente como todos sabem e que se afasta desse objetivo maior de formar pesquisadores criar uma infraestrutura própria e eu acho que nas empresas privadas essa visão de competitividade ela é muito mais aguçada óbvio do que na empresa pública e eu vejo que o Brasil sim deveria ter algumas empresas nacionais dedicadas a pesquisa e produção de vacina mas sendo privadas eu particularmente eu não coloquei mas eu sou um defensor já deu para perceber do empreendedorismo de base tecnológica empreendedorismo acadêmico eu sou um dos membros do conselho diretor do Cietec que é a maior incubadora de empresas aqui do estado de São Paulo e do Brasil e também sou fundador de empresas spin-offs hoje o laboratório já tem duas spin-offs estão aí lutando porque não é fácil trabalhar nessa área uma dedicada a novas tecnologias inclusive a parceira no teste clínico que nós estamos fazendo para câncer causado por HPV mas a outra é voltada para a produção de antismo sim e estão aí e são estudantes que de ex-estudante que se não fosse por esse caminho provavelmente não teriam oportunidade de continuar a trabalhar naquilo que eles foram treinados naquilo que eles são bons em fazer tem mais uma perguntinha rápida que eu queria dizer se fosse rápida da Elane Caridi que é da Theo Cruz ela fala assim excelente reflexões investimento PED é muito caro e independente de infraestrutura específica para escolaramento e produção em BPF BPF você poderia comentar sobre isso sobre escalonamento e produção em BPF o que a universidade sente falta em relação a pesquisa e desenvolvimento escalonamento e boas práticas de fabricação comentário rápido olha é isso é aquilo que eu comentei que como uma das medidas que melhoraria essa situação no país é a aproximação é o trabalho próximo uma relação íntima entre os pesquisadores acadêmicos e as empresas existem pesquisas em que é claro nós não vamos fazer eu não vou produzir vacinas aqui na USP mas trabalhando em parceria com instituições e empresas em particular que tenham condições de fazer isso eu posso auxiliar e muito nesse trabalho e é preciso criar essa cultura de proximidade e a questão de achar que investimento em estruturas que permitam desenvolvimento tecnológico seja muito caro eu acho que é muito mais caro você pagar bilhões e bilhões de reais que todos aqui geram no país para você licenciar algo ou para você comprar algo pronto que vem do exterior e que você envasa e empacota aqui no Brasil e distribui ganha muito dinheiro sim ganha muitas vezes de fora e de dentro mas o país acaba perdendo o futuro se compromete é comprometido com essa decisão obrigado Luiz queremos agradecer ao professor Luiz Carlos não só pela aula científica mas também pela aula política pela aula estratégica que nos orienta para o futuro verifiquei seu plano de pesquisa absolutamente seu trabalho é incrível e um potencial enorme para nós todos obrigado parabéns pelo trabalho e pela iniciativa será convidado novamente para outras para outras apresentações em nossa academia eu acho que a gente tentou seguir e chegar dentro do horário em nosso objetivo também não fizemos a justa o justo reconhecimento aqueles que participaram deste evento então eu gostaria praticamente de simbolicamente dar uma salva de palmas a todos os nossos palestrantes de hoje que mereceram em merece o nosso respeito e nós agradecemos por estar aqui na presença do professor dos caras e de outros nossa salva de palmas a todos eu queria antes chamar o Augusto Geraldo da ABD que nosso parceiro neste evento que tem um vídeo para compartilhar conosco sobre a contribuição da ABD para o desenvolvimento tecnológico de produtos biotecnológicos e biológicos e vacinas entre todos Augusto por favor Obrigado doutor Lauro e também que você primeiramente parabenizar todos os quatro palestrantes excelente nível muito bom tá a cara está colocando aí o vídeo e vai compartilhar para vocês muito obrigado então os programas de vacunação foram sempre a melhor estratégica para a prevenção combate e proteção da saúde das pessoas frente a doenças virais a história ao longo dos anos nos mostrou os benefícios de campanhas de imunização que tocaram miles de vidas incluindo a de nossos seres queridos por exemplo sabemos que muito pronto estará disponível uma vacuna para o coronavírus e por isso devemos prepararnos com antecipação já que as vacunas jogam um rol é fundamental na administração efetiva do processo de imunização na população está diretamente ligada aos esforços que todo o mundo hoje em dia está fazendo em poso de uma solução que possa gerar imunidade à população toda contra este tão tremendo flagelo e é por isso que como líder mundial na produção de jeringas e agujas hipodérmicas estamos doblando nossos esforços para poder estar à altura de uma demanda que se Deus quer em breve vendrá como fruto de este tan anhelado descubrimiento como será a vacuna contra a Covid-19 É importante ter em conta que embora a BD não esteja medindo esforços para antecipar e aumentar sua capacidade de produção existe uma complexa cadeia de abastecimento que leva em conta diferentes aspectos quando a vacina chegar estamos falando de uma demanda de milhões ou bilhões de unidades adicionais uma demanda consideravelmente alta e que apenas com planejamento prévio a BD e todo o setor da saúde será capaz de atender com velocidade a BD tem a possibilidade de cumprir um rol fundamental neste processo tudo isso com processos controlados e com especificações técnicas de produção para garantir seringas de qualidade internacional e estamos comprometidos a que continue sendo de esta maneira ao lado de nossa história ok prezadas senhoras e senhores e participantes deste seminário no primeiro dia evolução tecnológica de vacinas e desafios da Covid-19 queremos agradecer em nome dos organizadores a presença de ilustres palestrantes e selecionada plateia que nos prestigiaram na etapa do dia 22 de setembro convidamos a todos a participar das atividades que serão realizadas amanhã no mesmo horário e na mesma plataforma tenham um bom dia a todos estão encerradas as atividades oficiais a plataforma continuará aberta por mais alguns minutos para eventual relacionamento entre participantes via chat bom dia a todos e até amanhã obrigado a todos fica a informação de perguntas eventuais que ficaram que poderiam ter sido feitas pode encaminhar a Débora que colocou o seu endereço eletrônico aí fácil ou pode ser encaminhado também a academia de ciências farmacêuticas de ciências farmacêuticas